Eu entrevisto agora a doutora Lúcia Helena Chinê. Ela é médica, doutora pela USP em ginecologia, participou recentemente de competições internacionais na Rússia, tem muita coisa para contar para a gente. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, doutor. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e ajudar a informar um pouquinho. É, e já começou, porque hoje eu passei o dia fazendo perguntas sobre medicina quântica. O que significa isso? Onda Alcides, se a gente for na palavra quântica, vem de quântum. Quântum está relacionado a próton, neutro e elétron, que é a unidade da célula. Então foi-se descoberto aquilo que a humanidade já sabe há milênios, né? Mas nós tornamos isso uma prova científica, data de 1932, o primeiro registro que a gente tem. Um cientista norte-americano chamado Royal Rifer, em 1932, ele comprova que nas nossas extremidades dos dedos existe uma impendência elétrica, ou seja, uma diferença de eletricidade relacionada aos meridianos conhecidos milenarmente pela compuntura. E relaciona-se onda, relaciona-se frequência a órgãos. E se descobre que nós temos uma frequência de equilíbrio e uma frequência de doença. se ficar alcalino ou ácido, essa frequência ficar alta ou baixa. Em 1932, esse profissional, através de eletrodos nos pulsos, ele começa a emitir a frequência de saúde daquela determinada doença que o paciente tinha. Isso não foi interessante. Então, os grandes... O que significa não foi interessante? Economicamente, para os laboratórios que produzem as medicações, porque os pacientes não iam precisar mais comprar medicações, porque com o tratamento quântico, as pessoas saravam. Então, esse médico foi processado, foi tirado o direito de ele exercer a medicina e se calou sobre a quântica em 1932. A quântica retorna, mais ou menos, há 70 anos atrás, com o Dr. Fow, um alemão, onde ele demonstra, através de computador, aí com uma tecnologia mais avançada, gráficos da existência de ondas eletromagnéticas. Ou seja, como eu explico no consultório, o nosso celular funciona por ondas. Isso nós compreendemos. O telefone sem fio também. O controle remoto da garagem também. O exame que o paciente vai fazer de ressonância magnética são emissões de ondas. Ultrassom são ondas. Nós, a nossa energia vital, emite ondas eletromagnéticas. Só que essas ondas, elas podem estar em equilíbrio e elas formam, então, uma proteção de saúde do nosso conjunto, do nosso todo, ou ela pode estar em desequilíbrio. Quando que começou-se a praticar esta medicina? Foi na NASA, através de um médico cientista alemão, Dr. William, aonde ele vai tratar os astronautas, não só para que eles não tenham doença, mas para que eles não adquirissem doença numa viagem planetária até a Lua. Como? Tratando a sua proteção eletromagnética. E foi assim, então, que surgiu. E hoje, cada frequência de doença ou de saúde do nosso conjunto e dos nossos órgãos. Então, nós estamos vendo hoje um paciente com outro olhar. Nós estamos olhando, eu diria, com um olhar de futuro. Porque nós não estamos tratando apenas a doença, mas nós estamos tratando todo o conjunto para que aquela pessoa fique equilibrada e não fique doente. Estou gostando de tudo que eu estou ouvindo. Não sei se eu estou entendendo direito, mas eu estou gostando. Medicina quântica, por exemplo, e depressão, tem alguma relação? Pode curar a depressão pela medicina quântica? Não, tem dúvida. Por quê? A depressão, o sentimento de tristeza, ele vem de um pensamento. Porque a mente é a que comanda o sentimento. Então, a mente vai, de uma forma mais fraca, ter pensamentos mais pessimistas e a pessoa vai ficar triste e deprimida. Então, já se quantificou qual é a frequência de saúde mental, de pensamentos fortes, positivos. Então, se a pessoa está deprimida, ela está fora da sua frequência normal. Então, ela faz uso de uma medicação vibracional e frequencial e ela automaticamente vai ter a seguinte sensação. Nossa, eu voltei para o meu normal, eu voltei para o meu eixo. Eu estou pensando firme. E ela sai de uma maneira muito suave dessa depressão. Terapia quântica e outros tipos de doença. Quais, assim, seriam outras doenças que a medicina quântica pode intervir? Todas. É mesmo? Todas. Todas. Diabetes, por exemplo? Sim. A doença crônica, o tratamento, ele, obviamente, é um pouco mais longo. Porque a diabetes, principalmente, é uma doença onde existem vários distúrbios, não só o endócrino. Então, existe, pode ter o digestivo, o hepático. É um conjunto que pode levar à descompensação endócrina à diabetes. Então, tudo isso tem como ser equilibrado. E, assim, é muito interessante citar que essa nossa proteção eletromagnética, ela é bombardeada diariamente. Então, nós temos fatores externos e internos. Fatores externos. Nós estamos sujeitos a radiações o dia inteiro, por todos os lados. A partir do momento que você conversa no celular, já foi comprovada e quantificada a onda emitida pelo celular. Por que que, hoje em dia, nós temos tantos pacientes com tumor cerebral? E, antigamente, não tínhamos. Por que que o índio não tem câncer? Por que que a humanidade que está no meio do progresso, que mora numa avenida paulista, perto das antenas, tem tanto câncer? Foi feito um estudo em Minas Gerais, por uma colega, onde se comprovou que 80% das pessoas que têm câncer moram a 100 metros ou menos de uma antena parabólica. Seja de televisão, de rádio. Então, tudo isso está emitindo radiação. Então, nós estamos contaminados cada vez mais por radiação. E nós temos como identificar isso e limpar essa frequência de radiação, através das medicações vibracionais. Outro elemento são os metais tóxicos. Nós ingerimos o tempo todo, né? Nós vamos comer um peixe, é muito saudável. Mas esse peixe está nadando numa água. Aquela água foi depósito de uma usina, está cheia de mercúrio. Então, nós estamos nos contaminando por mercúrio. Então, todo esse conjunto precisa ser desintoxicado. Isso também influencia muito numa doença crônica. Então, o tratamento quântico, ele é muito holístico. Ele vai direto ao assunto da parte endócrina, diabetes, mas ele trata o conjunto do paciente. A intolerância alimentar é algo que cada vez mais a humanidade está progredindo e se tornar consciente que um alimento é bom para mim, esse alimento pode não ser bom para você. Cada um tem as suas enzimas, tem a sua individualidade e tem a sua tolerância ou a sua intolerância alimentar. Se eu como um alimento que não é bom para mim, eu estou quebrando a minha integridade quântica. Então, são vários fatores externos que influenciam. E só falando dos internos rapidamente, o que vai manter ou gerar um desequilíbrio interno? Nós sabemos que o nosso pensamento, a nossa mente é muito forte, ela gera sentimentos e isso gera comportamentos. Então, esse conjunto de pensamento, sentimento, comportamento, ele pode quebrar e desequilibrar as ondas eletromagnéticas, gerando doença, que seria o que nós chamávamos e chamamos ainda de medicina psicossomática. Ou, isso tudo sendo reestruturado depois de um tratamento quântico, é o que vai manter a saúde. Então, tudo isso precisa ser cuidado. Alguns anos atrás, alguém me falava sobre isso e dizia assim, mas não temos ainda comprovação científica. Hoje, já se tem comprovação científica? Sim, certamente. Como nós estávamos falando, o quântum vem do elétron. Então, próton e nêutrons formam o núcleo e o elétron está rodando ao redor daquele núcleo. Mais ou menos, estima-se, então, que um átomo tem de 1 a 2% de matéria e o restante é ar. Essas ondas eletromagnéticas, elas vão passar pelo nosso ar. Nós temos 98% de ar dentro de nós. Então, os cientistas e os professores que se aprofundam em quântica, eles olham para nós e falam, essa matéria é uma ilusão. Essa matéria que eu vejo é uma ilusão. Porque, no fundo, nós temos muito de onda eletromagnética, nós temos muito de ar. E o que os cientistas fizeram? Eles conseguiram codificar essa onda eletromagnética em forma de gráficos, em forma de registros dessas ondas. E isso nós podemos ler no computador e eu vou demonstrar algumas imagens hoje. Nós temos hoje aparelhos fantásticos que, num exame, chega a quantificar 700 frequências de um mesmo paciente. Já tem, por exemplo, algumas ilustrações. Isso, então. Esse aparelho se chama GDV, né? O G é de gás. Então, através do gás, se registra a luminescência das pontas dos dedos do paciente e cada uma daquelas palavrinhas que estão ali é um órgão. Então, nós temos o registro das ondas eletromagnéticas, como elas estão em relação a cada órgão. Esse registro é feito rotineiramente em consultórios médicos. Na Europa, estima-se que 8 mil médicos já façam uso dessa medicina, aonde ao redor de dois terços deles são médicos tradicionais, né? Não médicos, vamos dizer, paramédicos, terapeutas, mas médicos com formação tradicional. Que se convenceram do tanto que a medicina quântica pode beneficiar o nosso paciente e somar a nossa medicina tradicional alopática. Então, esse registro, eles foram feitos antes de uma intervenção vibracional. No caso, eu posso falar tranquilamente que foi feita uma experiência comigo e são os meus registros que estão ali. Aquela envoltura de ondas eletromagnéticas, isso, mostra na região do tórax, na frente das coronárias, um acúmulo, um nó de ondas eletromagnéticas energéticas. E na altura, atrás, na lombar, outro nó. Ou seja, eu realmente tive problema de coronária e fui operada da coronária. Então, existe um nó eletromagnético na frente e outro na lombar, porque eu tive fratura de lombar. Eu passei por uma intervenção vibracional, que neste caso nós vamos comentar daqui a pouco qual foi, e foi feito, se puder passar ao próximo, por favor, um outro registro após a intervenção vibracional. Mais um, né? É, tem mais um. Pode ir. Esse está semelhante àquele que nós vimos agora. Enfim, nesse próximo que vai mostrar, bom, esse aqui está mostrando os chakras, né? Que são pontos onde se concentram as ondas eletromagnéticas, pontos do organismo, desde o chakra básico até os na cabeça. Vocês podem observar que na linha do pescoço, na tiroides, ele está um pouco desalinhado. E tem dois gráficos do lado. Um que foi feito antes, então aquela cor em azul está um pouco mais para cima, e embaixo a cor em azul já nivelou. Ou seja, depois da intervenção vibracional, houve o nivelamento do chakra da tiroide. Isso só é possível pela técnica, pelos recursos que a gente tem hoje. Ah, o diagnóstico? Não, o diagnóstico pode ser feito com um simples aparelho chamado aurímetro, mas o paciente vê na hora e ele não tem que acreditar. Ele vê na hora o que acontece com o aurímetro, quando as ondas eletromagnéticas estão em desequilíbrio ou não. Mas, para comprovar através de gráficos, de fotos, de arquivos, obviamente que a tecnologia por computador é muito melhor. Doutora Lúcia Helena, mas ao mesmo tempo, me parece que a dança é algo que tem a ver, ajuda também a gente a ter mais saúde, é isso? Então, a intervenção vibracional pode ser feita de várias formas. A mais clássica delas, e difundida no mundo inteiro, são as medicações. Então, o que é uma medicação quântica? É um líquido, uma água, que a água é muito poderosa, ela passa num aparelho, aonde é transmitido ondas eletromagnéticas de equilíbrio daquele determinado órgão. Então, por exemplo, se você tem a arritmia cardíaca, existem as suas ondas eletromagnéticas do coração não estão equilibradas. Existe o padrão vibratório. Nós, como um todo, vibramos 327 terahertz. Esse é o equilíbrio, a frequência de equilíbrio. E existe a frequência de cada órgão. Então, eu tomo naquela medicação, naquela água, irradiada ondas de equilíbrio cardíaco. E automaticamente eu não vou ter arritmia. E essas ondas, elas permanecem nessa água? Isso, então. Sim, elas permanecem na água e nós tomamos em forma de gotas. A nossa frequência muda instantaneamente. Porém, como nós estávamos em outro padrão vibratório, nós precisamos de um tempo, em média, no mínimo, 3 meses, mas depende muito de cada caso e de qual a doença, quanto tempo ela vai fazer uso daquela medicação para estabilizar o padrão dela de saúde. Existem medicações que a pessoa pode optar, por exemplo, tomar a vida inteira, que não é exatamente um remédio, mas é um auxílio, por exemplo, uma onda cerebral. Não, eu quero ter pensamentos firmes, fortes e otimistas e quero um auxílio de uma quântica para isso. Agora, existem outras formas de intervenções vibracionais. A dança, nós estamos comprovando o que a humanidade já sabe há milênios. Porque no Egito eram feitos rituais sagrados, na presença de sacerdotes com danças orientais, para mulheres inférteis se tornarem férteis. Só não se sabia por quê e como que isso funcionava. Mas se sabia que funcionava. Como o meu hobby é dança e eu tive, sim, um problema de fratura na lombar, eu propus para uma cientista chamada Patrícia Líbano, que trabalha em Brasília com um curso, eles fazem pesquisas em cima de um solo de quartzo branco, onde é muito propício energeticamente para essas pesquisas. Ela veio para São Paulo e ela registrou as minhas ondas. Eu fiz o ensaio da dança que eu levei para a Rússia e depois ela registrou novamente. E com essa experiência, nós comprovamos o benefício que a dança oriental tem sobre a saúde dos seres humanos, homens e mulheres, mas de uma forma especial da mulher. Vamos ver alguns segundos dessa dança. Vamos lá. As luzes? Não. Aquelas luzes são enfeites de uma asa que veio do Egito, que chama wings. Mas a questão muito interessante da dança oriental é porque procura-se imitar movimentos de uma serpente. A serpente, nesse movimento, se a gente traça um paralelo, ela é um perfeito DNA. Essa é uma das explicações. O câncer, a doença, é a quebra do nosso DNA. Então, quando nós dançamos e nós imitamos uma serpente, e, sobretudo, trabalhamos o chakra básico com movimentos ondulatórios, estimulando a Kundalini, que é uma energia muito poderosa de reconstrução, nós temos a possibilidade de reconstruir a nossa saúde. O professor bailarino Ali Hali, ele é brasileiro, ele esteve na Alemanha fazendo um trabalho apenas com pacientes de câncer. em dois a três anos, todas as pacientes foram curadas. Apenas com a dança oriental. Gostei demais. Tudo novo para mim. Um programa cheio de curiosidades. Se alguém quiser aprofundar, tem um... Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, um link que eu enxerguei hoje aqui. Hoje você está entrevistando a musicoterapia, você entrevistou o William, que falou, você comentou que a humanidade está caminhando para uma transparência. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre isso. A quântica está sendo utilizada nos Estados Unidos em tribunais. Por quê? Através do aparelho da quântica, quando a pessoa escreve o seu nome, ela registra a frequência da sua verdade. Você dá um papel para a pessoa e pergunta, você roubou, você matou? Aquilo que ela escreve tem frequência de mentira ou de verdade. Então, mais um pouco, a humanidade está caminhando através da quântica para ter um termômetro, para dosar a veracidade dos outros. Por exemplo, na dança, a quântica, ela tem como dosar a intenção, o amor pela arte do bailarino, ou a vontade de aparecer e a vaidade. A quântica, ela explica, por exemplo, o benefício que a música vai atuar na doença, que será a próxima entrevista. Então, a quântica está presente em quase tudo o que nós realizamos. Quero te agradecer. Doutora Lúcia Helena Chinê, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu dou o CIDES mais uma vez.